Atenção, esse vídeo obviamente contém spoilers. Oi, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime e você não leu errado. Hoje o bartender aqui quer falar com você sobre cinema. Eu quero te indicar os meus filmes favoritos com cenas de bartenders nele. Hoje vai ser o nosso primeiro Top 5. Mas antes disso eu quero te pedir para se inscrever nesse canal, dar like nesse vídeo aqui e se possível compartilhar ele com seus amigos, até porque a gente precisa consertar esse algoritmo todo bugado, todo quebrado do YouTube que não está entregando os meus vídeos para vocês. Bom, eu gosto de cinema, você gosta também? Porque no cinema tiveram várias cenas muito interessantes, muito empolgantes envolvendo bartenders. Às vezes uma conversa mais profunda, mais filosófica, às vezes uma apresentação legal de se ver, enfim. Esse tipo de cena sempre me empolgou muito desde o comecinho da minha carreira. E é por isso que hoje eu estou trazendo para você as 5 melhores cenas de filmes envolvendo bartenders. Então se acomoda aí, já prepara aí o seu White Russian com leite de burra e vamos que vamos. Em quinto lugar da nossa lista, a gente tem Passageiros. Um filme aí de 2017, estrelado por Chris Pratt e Jennifer Lawrence. Esse filme conta a história de dois passageiros de uma viagem interplanetária gigantesca, super longa, que acordam 90 anos antes do planejado devido a um mau funcionamento ali na cabine. Ou seja, né? O famoso bug. O negócio é que por conta disso, eles são condenados a viver o resto da vida sozinhos em isolamento naquela nave durante toda a viagem. Mas como se isso não bastasse, se não fosse problema suficiente, eles acabam tendo que enfrentar problemas muito mais graves no funcionamento geral daquela nave. É uma história muito legal sobre isolamento, sobre decisões difíceis. E quem melhor para ajudar os personagens principais a resolver esses dois dilemas, se não um bartender... Robô. Por conta de todo esse isolamento, todos os problemas emocionais que ele está passando, o protagonista Jim Preston acaba fazendo amizade com esse android bartender que tem rodas no lugar das pernas, que está em pleno funcionamento dentro da nave. Inclusive, ele até confunde esse android com uma pessoa de verdade quando ele vê a primeira vez. Afinal, ele tem muita coisa realista ali. Por exemplo, a habilidade de se comunicar, a habilidade de hospitalidade que aquele bartender consegue transparecer naquela cena. É um personagem muito legal e, inclusive, é ele que gera as reflexões que vão gerar as maiores reviravoltas na história desse filme. Vale muito a pena se você é bartender ver essa cena. Come on now. Every cloud has a silver lining? Em quarto lugar, temos O Homem do Futuro. Essa noite eu vou mudar o mundo. Um filme de 2011, escrito e dirigido por Claudio Torres, estrelado pelo monstro sagrado Wagner Moura, apesar de que eu não gostei muito da atuação dele nesse filme não, mas vale muito a pena ver. Esse filme conta a história de um cientista que ele acaba descobrindo por acidente a viagem no tempo. Isso acaba colocando ele num ciclo bizarro de acontecimentos, em linhas do tempo, enfim. Tem uma cena muito legal nesse filme onde o personagem do Wagner Moura está sentado no balcão, escrevendo em guardanapo ali, matutando, pensando em soluções para o grande problema dele, até que aparece o bartender. Pois é, o bartender. Esse bartender aí é o famoso psicólogo de balcão. Aquele bartender que vem, te fala umas coisas, mexe com a tua cabeça, te dá insight e muda a tua vida pra sempre. Em terceiro lugar, Nossa União, Muita Confusão. Ai, que bárbara. Just wait till you meet them. Buenos dias. Uma comédia romântica aí de 2010, dirigida por Rick Famuya. Lúcia e Marcos resolvem se casar, porém as diferenças ali na cultura e na cor da pele deles acabam causando altas confusões à família. Pra mim, a melhor coisa desse filme é uma cena engraçadíssima, onde dois personagens entram num bar procurando um bartender pra festa de casamento. Ei, ou, ou, bartender? Quem? Eu? Não, não sou bartender não, amigo. Eu sou mixologista. Isso por si só já é engraçado porque a gente sabe que isso acontece de verdade, né? A gente sabe, gente. A gente sabe. Quem nunca viu um bartender meter essa de, não, não, me chama de bartender não, me chama de mixologista. Quem nunca viu isso, ainda vai ver. É uma maldição da nossa profissão encontrar gente assim. I'm a mixologist. A what? Vai, fala a verdade. Você já deu dessa, né? Fala a verdade. Enfim, eles pedem uma dose de uísque e o bartender nega porque não tá na carta. Eles chamam ele de bartender, ele não atende porque ele é mixologista. Enfim, já dá pra ver que o bartender é cheio de marra e essa cena é muito legal. Inclusive, essa cena termina com um pós de Cosmopolitan. É muito legal, recomendo muito que vocês vejam esse filme. Em segundo lugar, The Shining, o Iluminado. Um clássico de 1980 dirigido por Stanley Kubrick e estrelado por ninguém menos que Jack Nicholson. Esse filme conta a história de Jack Torrance e sua família. Jack, ele é um escritor com bloqueio criativo que acaba sendo contratado pra ser caseiro do hotel Overlook. Um hotel totalmente isolado que fica fechado durante todo o inverno. O trabalho dele basicamente é ficar lá e cuidar do lugar enquanto tá um inverno onde tá nevando muito e não tem ninguém no hotel. O negócio é que bagulhos sinistros começam a acontecer à medida que o Jack não consegue sair do seu bloqueio criativo e o teu filho começa a ter umas visões bizarras. Jack então começa a ter contato com o passado sombrio do hotel e bota sombrio nisso que começa a enlouquecer ele, transformando ele num homicida maluco que aterroriza a própria família. Bom, e tem essa cena onde o Jack começa a ter um diálogo, que é praticamente um monólogo na verdade, com o bartender do hotel vazio. Exatamente, vocês lembram que o hotel tava vazio, né? Pois é, ele acaba tendo essa conversa completamente bizarra com o bartender sobre a própria personalidade dele, o quanto ele ama, o filho dele, a família dele. Porém, nessa conversa você já começa a perceber indícios de violência ali na personalidade do Jack. Ó, essa cena é muito legal e já mostra muito pra gente, deixa muito claro essa referência, né? A crença popular de que o bartender é um tipo de terapeuta de balcão. Um filme clássico, um filme incrível e você precisa ver. O primeiro lugar não podia ser diferente, ele não tá trazendo aqui só uma cena, mas o filme inteiro sobre coquetelaria. Eu tô falando aqui de Cocktail. Um filme de 1988, dirigido por Roger Donaldson e estrelado pelo Tom Cruise. Olha aí, o Tom Cruise e bartender. Esse é o filme mais obrigatório, mais essencial pra ser visto por um bartender. Ele inspirou milhares de pessoas a entrarem na profissão desde a década de 80. Eu incluso. E eu vou te falar uma coisa, podem se passar aí mais 50 anos, Esse filme ainda vai ser visto como o primeiro contato da maioria das pessoas com a humanização da profissão do bartender. Nesse filme, o Brian Flanagan arruma um emprego temporário como bartender pra pagar sua faculdade, sonhando um dia ter uma carreira que pague muito bem, só que no escritório. E aí acontece o óbvio, né? Ele se apaixona pela coquetelaria, a vida dele vira uma loucura e o sonho dele de trabalhar em escritório, ó, nem existe mais. O amor dele pelo balcão é tanto que ele desenvolve um novo sonho. Abriu seu próprio bar, o Cocktails and Dreams. Bar também, que inspirou muitas pessoas a abrir o seu próprio bar também. Esse é um filme super divertido, super leve, cheio de referências pra quem trabalha na área. Nome de drink, nome de técnica, apresentação de flair. Enfim, é o pacote completo pra quem é bartender, pra quem é aspirante, pra quem gosta do ambiente de bar e quer ver um filme, uma obra audiovisual que vai representar isso muito bem. Então não deixa de ver essa pérola do cinema, vale muito a pena, eu diria até que é obrigatório pra quem já trabalhou alguma vez do outro lado do balcão. É isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma proposta um pouco diferente, um conteúdo diferente pra poder divertir vocês um pouco e não ficar naquele negócio só de receita, 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 receita. E não esquece de avaliar esse vídeo aqui embaixo, compartilha com seus amigos, me ajuda a consertar esse algoritmo que eu vou trazer muito conteúdo legal pra vocês. E deixa aqui nos comentários qual filme ficou faltando nessa lista. Qual cena você gosta muito do cinema que envolva bartenders e você gostaria de ter visto aqui nessa lista. De repente eu faço uma parte 2, vai saber. Ou de repente você pode me deixar uma sugestão de outros top 5 que você gostaria de ver. No mais, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho